Olá fãs de reality, eu sou o Matt Bala e esse é o meu canal. Hoje a gente vai falar sobre as provas de resistência mais longas do Big Brother Brasil. E se você gosta desse tipo de conteúdo, é fã de reality, então já se inscreve no canal e deixa aquele like pra ajudar e colaborar no meu conteúdo, fechou? Com 24 edições já exibidas, o Big Brother Brasil já produziu momentos icônicos, que ficaram marcados na memória de quem é fã de reality e acompanha de ponta a ponta. E muitos desses momentos aconteceram durante as provas de resistência. E é isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje. As provas de resistência do Big Brother já colocaram os participantes no limite da sua força física e mental e também colaborou muito pra disputa do Shouko ficar muito acirrada e mexer com alianças e grupos. Algumas dessas provas acabam sendo lembradas pelo público justamente pela luta dos Brothers pela vitória. Em várias edições, os participantes passaram a noite toda durante a prova e o dia também, seja pra garantir imunidade naquela semana ou algum tipo de recompensa ou premiação. E nesse vídeo você vai acompanhar as 10 provas de resistência mais longas do Big Brother. Vamos nessa! Mas antes, eu vou explicar um pouquinho de como essas provas são criadas. As provas de resistência, bem como qualquer outra dinâmica do reality show, são resultado de um trabalho de muitas mãos e muitas equipes diferentes, pois não é só a Globo que cuida das provas de resistência. A elaboração do estilo de prova e da dinâmica, bem como o seu grau de dificuldade e sua dinâmica de realização, é elaborada por uma equipe de produção do programa da Globo em conjunto com duas outras equipes. A equipe de marketing do anunciante e também da agência de publicidade que é responsável pelo atendimento daquele cliente. Ou seja, são três empresas diferentes que cuidam. A Globo, a agência de marketing e a agência de publicidade. E é às vezes por isso que as provas às vezes ficam meio estranhas, sem pé nem cabeça, porque o anunciante botou a mão no meio do que a Globo já tinha planejado e ficou bizarro. E é em conjunto com todas as partes que opinam e decidem quais seriam as melhores formas de interação com os participantes naquele momento. Com a missão de sempre manter o interesse do participante e também do público, ao mesmo tempo que gera visibilidade para aquela marca e também entretenimento. E pelo fato de atrair um público cada vez mais fiel e também por ter um alto potencial de enajamento nas redes sociais, o Big Brother é sim uma grande plataforma de anunciantes. E a cada ano e dezenas de marcas anunciam ainda mais para aparecer nesse reality que é o número 1 do Brasil. Seja em dinâmicas, prova, em festa, em qualquer lugar. E aqui a gente vai falar sobre as provas de resistência. Então vamos começar o nosso top 10? Vem comigo! Em décimo lugar ficou uma prova de resistência do Big Brother Brasil 17. Ficou disputado entre Emily e Romulo. E foi muito polêmica, porque o Romulo acabou desistindo para ceder a liderança para a Emily. Só que a Emily não gostou dessa desistência do Romulo, tá? Ele disse que cedeu para ela, mas ela falou que ganhou por justa causa. Nessa prova, em meio às pedras, os participantes ficaram 19 horas durante a disputa acirrada. E Emily foi a ganhadora. Em nono lugar ficou a prova de resistência do Big Brother 19 dentro de um carro. A Paula e Carolina resistiram por 19 horas e 28 minutos durante uma dinâmica que envolveu muita concentração. E a Paula foi a campeã dessa prova. Saiu com um carro zero quilômetro e ainda ganhou uma imunidade a um paredão incrivelmente grande. Inclusive, o maior paredão de todos os tempos do Big Brother. Em oitavo lugar, vocês estão vendo aí que é uma prova icônica. Isso mesmo, Diego Alemão e Alberto Cowboy no Big Brother 7 disputaram frente a frente, face a face, uma disputa pela liderança do Big Brother Brasil. Os dois participantes que foram grandes rivais do Big Brother 7 disputaram a prova durante 21 horas e 30 minutos. Quem desistiu foi o Diego Alemão e o Alberto Cowboy ganhou aquela liderança. Inclusive, o Brasil inteiro ficou indignado porque queria o Diego Alemão ganhando aquela prova, né? Uma prova na gaiola, em meio ao sol, ao calor, à disputa. A gente via o suor de cada participante caindo. Foi uma decisão, inclusive, muito acirrada. Mas apesar da derrota do Diego Alemão nessa prova, você sabe que ele acabou ganhando o programa, sendo um vitorioso dessa edição. O Big Brother Brasil 22 entrou no ranking em sétimo lugar. Nessa prova que deixou todo mundo muito doido da cabeça, a disputa girava, girava, girava e não acabava. Foi uma prova que durou 23 horas e 51 minutos. E por incrível que pareça, houve um empate na resistência entre Lucas, Paulo André e Natália. E quem decidiu essa disputa foi o Tadeu Schmidt, que entrou ao vivo e disse que a disputa seria decidida por um sorteio. Pois é, gente. A partir do Big Brother 22, o Boninho começou com essa estratégia de durar mais ou menos 24 horas. Então toda prova que excede 24 horas é decidida em um sorteio. O que eu acho que deixa um pouco sem graça, né? Fala aí comigo nos comentários. Depois dessa estratégia, o sorteio foi feito entre Lucas, Paulo André e Natália. E quem ganhou essa imunidade da resistência foi o Lucas. Lucas acabou se tornando líder da semana em meio a uma disputa muito acirrada, porém polêmica com resultado na sorte. Eu não gostei. E você? Top 6. Agora vamos para o Big Brother 6. Isso mesmo, gente. Uma disputa muito acirrada que envolveu muita dança embaixo de sol e chuva durante 24 horas e 30 minutos. Essa prova foi realizada em duplas e os grandes campeões foram o Irã e a Inês, que ficaram durante 24 horas e 30 minutos para conquistar essa liderança do jogo. Os dois também passaram por momentos difíceis durante essa prova, inclusive com até inundação. Mas apesar de muita chuva, muito sol, muita inundação, Inês e Irã saíram como os campeões e resistiram bravamente a essa disputa. Quinto lugar. Nós temos uma disputa feminina no Big Brother Brasil 19. Gabriela e Paula enfrentaram jatos d'água, vento, lama e muito calor durante uma disputa acirrada logo no final do programa. A prova durou 24 horas e 50 minutos de disputa. A dinâmica envolvia interatividade com o público, que teria que escolher qual elemento cada participante iria sofrer, entre água, vento, lama e até um calor intenso. A disputa foi acirrada, a Gabi até chorou e acabou desistindo e corou a Paula como a grande campeã dessa prova. Inclusive, a Gabi acabou sendo eliminada naquele mesmo paredão. E com 26 horas e 25 minutos de duração, o quarto lugar deste ranking ficou com a vencedora da edição do Big Brother Brasil 20. Thelminha foi a última deixada dinâmica que contava com um carrossel que girava, girava, girava e girava. Top 3. Agora vamos para as disputas mais acirradas. Kaisar garantiu o terceiro lugar na lista de provas de existência mais longas do Big Brother. Em sua edição, o brother levou a disputa contra Jessica, que foi eliminada após 29 horas e 48 minutos de duração. Inclusive, Jessica e Kaisar ficaram com alguns tipos de confusão mental envolvendo essa prova. Isso porque foram muitas, muitas horas de disputa e que precisavam o quê? De atenção no telão. Top 2. Em segundo lugar ficou no Big Brother Brasil 12, uma disputa acirrada entre Kelly e Jaqueline, que alcançaram a marca de 29 horas e 57 minutos dentro de um carro. Ao final da prova, as duas sisters se abraçaram muito e ficaram muito emocionadas pela longa duração da dinâmica. Essa dinâmica, inclusive, ocupou o primeiro lugar durante muitos anos. Porém, foi vencida por uma prova que durou muito, muito, muito mais tempo. E o primeiro lugar foi a prova mais lembrada do Big Brother. A disputa aconteceu no Big Brother 18, entre Ana Clara e Kaisar. Os dois fizeram história no Big Brother, após aguentarem mais de 42 horas e 58 minutos na última prova de existência daquela edição. Nessa dinâmica, os dois precisaram ficar de pé em uma plataforma giratória, protegidos por um cinto de segurança. A disputa precisou ser encerrada após uma avaliação médica que decretou empate. Tanto Ana Clara quanto Kaisar saíram com um carro zero quilômetro, porém, a liderança e a imunidade ficou apenas com um deles. Os dois tiveram que decidir e a Ana Clara ficou com essa imunidade. O Kaisar acabou caindo no paredão. Os dois tiveram que realmente conversar e entrar em um consenso para saber quem ficaria com essa imunidade. Ana Clara acabou ficando com a imunidade. O Kaisar caiu no paredão mesmo depois de 42 horas. Porém, essa prova que girou, girou e não acabou, deixou o público comovido. Assim que Ana Clara e Kaisar voltaram pra casa. Pai de Ana Clara chorou assim que sua filha voltou dessa disputa de gigantes. E é por causa dessa prova e por causa da saúde dos participantes, que as provas do Big Brother Brasil não duram muito mais de 24 horas. E quem sofre é a gente, com falta de entretenimento, né? Todas as provas a partir do Big Brother 22 foram disputadas até 24 horas. Depois, sempre ocorre um sorteio pra definir quem é o campeão. E aí perde um pouco da graça, tá? Porém, o Top 1 vai ser lembrado eternamente. 42 horas e 58 minutos. Será que você aguentaria? Esse foi o nosso Top 10 das provas mais longas do Big Brother Brasil. Se você gostou desse conteúdo, eu vou te convidar a se inscrever no canal e deixar aquele like. Lembrando que aqui no meu canal tem vídeos e atualizações dos realities todos os dias. E tem muita coisa boa vindo por aí. E se eu fosse você, já vinha participar da minha comunidade, ativando o sininho de notificações. Eu sou o Matt e eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fui! E aí E aí E aí E aí E aí